O Matheus não espera! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai experimentar uma carne vegetal da marca Super Bom. Eu comprei uma lata que é a opção bife. Existem outras opções de carne, outros formatos. Ela vem latada, vem pronta pra você já consumir. Só que aí tem algum preparo que vai de cada um. Então a gente descobriu algumas formas que é a primeira vez que a gente está experimentando. Então eu fiz grelhado na chapa e experimentei, ficou bom. Eu não coloquei tinteiro nenhum, só coloquei um pouquinho de óleo na frigideira, dei uma tostadinha, ficou legal. É diferente porque a gente está acostumado a comer carne de soja e esse bife é feito de glúten. Então tem um sabor um pouquinho diferente. Glúten mesmo? É, ela é feita de glúten de trigo. Glúten de trigo? Sim. Não, tem glúten de outras coisas. Então ele é feito de glúten de trigo, proteína vegetal, proteína testosterona de soja também tem no meio, mas principalmente é o glúten. E aí tem alguns tinteiros aqui que eles colocam. Só que na latinha não vem falando como que prepara, só fala que é pronto pra consumir. A gente foi descobrir aí algumas formas de fazer. Tá, primeiro de tudo, como é que abre isso aqui? Ah, é assim, ó. Aperta. E agora estica? Não. Como é que abre isso aqui? Tá, primeira dificuldade, eu não consegui abrir esse negócio. Não é assim que abre, mano. É, eu não consegui abrir. Vou ter que abrir manualmente mesmo. E uma outra opção que a gente criou aqui foi cortar assim, tipo, quadradinho, empicadinho, e a gente refogou. Na verdade foi o Matheus que fez essa daqui. Eu coloquei curry e coloquei um pouquinho de tona. É, tona é um tempero que não é muito conhecido. É tipo um cheiro verde, só que é uma outra planta que não é da cebolinha. Ele parece cebolinha, mas não é. E aí ficou bem cheiroso. Então aí você colocando algum tempero fica com uma cara diferente. Então a gente vai provar. O que a gente tem aqui pra comer junto com a nossa mistura? É arroz e feijão, é feijão preto. Macarrão integral. Sim, nós estamos comendo arroz e feijão com macarrão integral. Isso não é normal em qualquer cidade, né? Couve, o Matheus não quer esperar. A querida carne que a gente vai experimentar. Aqui também tem chicória refogada. Vou colocar aqui, tem bastante verde. Olha que delícia, isso ficou. Tá com uma cara muito boa. Tem também aqui uma pimentinha e farofa crocante da soja. Ficou melhor, assim, com temperinho. Ficou muito bom. Eu gostei, tipo, a textura lembra muito, assim, a carne comum. É uma boa opção aí pra um acompanhamento, comer o arroz e feijão e um bifinho. Não esperem o gosto de bife de carne, porque não vai ter. E teve um cara que falou que comeu cru, não sei o que, num vídeo, né? É, o cara comeu cru e aí ele não gostou e aí ele não falou que não ficou parecido com o bife. É, tem que saber preparar, gente. É uma opção aí preparando refogadinho, né? Ou na frivideira. Aí ela fica gostosa, sim. Bom, então é isso, pessoal. A gente experimentou, aprovou. E tá aí a nossa sugestão pra você experimentar o bife vegetal do Superbom. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.